Tchurim, 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 tchurim Eu quero seus cabelos negros Nas minhas mãos Eu quero seus olhinhos ciganos Te encontro no barzinho? Pra quê? Com aperitivo, tomamos um banho, tomamos aperitivo, almoçamos juntos Você me prometeu o dia todo, lembra? Pois é, Júlio, mas acontece que eu vou ter que almoçar na casa da mamãe Vitória Eu sinto, juro, palavra, tentei fazer tudo pra não ir, mas não dei Se é lá, não tem problema, eu vou também Júlio, sinceramente, eu não sei se você deve ir Tá me podando, meu amor, que isso? Não, Júlio, que isso? Você que não entendeu direito Ah, eu já almocei e jantei tantas vezes na casa da dona Vitória Pelo que me consta, ela gosta muito de mim Qual é o problema, então? O problema é que... é que é um almoço de família, Júlio Só que eu sou quase da família, né? Mais uns meses, nós dois... Pois é, mas acontece que quase ser da família não significa que você seja da família, né? Sei lá, parece que eles querem tratar um problema particular, uma coisa assim Eu não sei direito, eu tentei escapar, mas não deu Ah, Júlio, eu sinto muito Quem sente sou eu, né? Te vejo à noite? Ou vai ter uma ceia também lá? Não, eu espero que não, né? Mas eu tentei, eu sinto que eu chego Tchau 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 Como vai, Alice? O que que eu só quero aqui? Eu preciso falar com você Eu não posso, eu não posso, seu Sino Não fuja, Alice Eu só quero que você me responda a umas perguntas